Porque a gente fez as reuniões aqui, esquentando comida, né, nós temos os dois bateristas que tocam ao mesmo tempo na banda. Temos cerveja, temos cerveja, patrocina nóis, então. A Apple temos a Apple do nosso lado, a Apple patrocina nóis. É, mas também, mas se não tiver a Apple, pode ser a Orange também, eu tenho um tablet da Orange guardado no meu quarto. Pode ser essa padaria patrocina a gente com pão, grão e piranga, patrocina nóis. Opa, opa, tô pronto? Agora eu tenho tempo. Agora eu tenho tempo. Agora o Photoshop pode patrocinar a gente também. E realmente ficou pronto. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aaaaaaah. Vamos lá, olha lá. Olha, olha lá. Aê, fala. Tem umas tirinhas de frango, tá tirando. E é sem óleo pra ser saudável, hein. É sem óleo pra ser saudável. E o Enzo? Não, 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 não tem o Enzo, como sempre, gente, tá atrasado. O Romulo tá trabalhando, mas o Enzo é atrasado. O Enzo que não trabalha, se atrasa. E o Romulo trabalha bem, mas às vezes não vem. Eita, porra, caiu com a gente. Vivo. Cabe dois no chão. Alguém já comeu do chão? Põe aí, põe aí, põe aí, põe aí. Certeza? Nas cores, nas cores. Certeza? Dá uma limpadinha. Já parece que é tipo... Dá uma limpadinha. Olha, você quer, você quer quando... Sim. Mano, o Enzo vai fazer o mercado hoje. O Enzo vai fazer sem comida. Eu trouxe o abendoim. Ó, cadê o outro tirinho que tava... O que você tá mastigando? Comida. Comida. Mulheres. Mulheres. Mensões. Comida. Automóvel. Mulheres. De todo jeito, cortando aqui, ó, a reunião. A gente já tá se preparando pra ter um repertório 100% novo e Vitas. E Vitas. Né? O que eu quero falar? Não, Vitas é aquela coisa que nunca vai sair do repertório. É obrigatório, principalmente porque é o rei dos memes. O único meme pra sempre. Né? Apesar de que ele já se vestiu até de Carmen Sandiego. Isso aí é a coisa básica da vida. De todo jeito, preparem-se porque teremos aí, ó, show em Carapicuíba, um acústico com os Ministros do Riso. Teremos... Acústicozinho. É, dias 20 e 21, vai ser em vários horários lá, Ministros do Riso. Inclusive, existe o canal dos Ministros do Riso. Pode entrar lá também, se inscreve no nosso hino deles e não só em um, né? E agora também não podemos lembrar que dia 13 de abril vai rolar um evento que eu esqueci o nome, que não tem horário ainda. Que é o evento lá no Carandiru, onde teve toda aquela chacina. Cara, acabei. Onde teve a chacina do Carandiru no filme Carandiru, aquela história toda rolou. Lá onde agora é o Parque da Juventude, onde é uma coisa bonita, com fantasmas à noite. É uma coisa bonita. Só que tem jovem. É, às vezes tem jovem. Mas é o Parque da Juventude, por isso só tem idoso. Quando for parte da idosidade, vai ter um monte de jovem. Idosidade? Eu acho que essa palavra não existe. Existe e eu inventei, então... Por isso que ela existe. Exato. Infelizmente, esse show do dia 13 no Carandiru foi cancelado. Mas para maiores informações e novos shows, nos acompanhe nas redes sociais. Aqui é a nossa central de reuniões. A mãe do Iata aguenta a gente. É isso aí. Aqui que a gente faz as reuniões de marketing, produção, pré-ensaio, pós-ensaio, pré-gravidrez ou pós-gravidez. Tudo a cada família. Olha, olha, vamos ter um arigatinho. O nome do evento... É. É isso aí. Geek Italo. Geek, o que o Italo fez? Não, esse de Geek Italo, não é de São Paulo? Você não entendeu. É o Geek, o que o Italo fez? O show do Italo já não foi? É Geek Day, gente. O meu show foi o Italo Geek. A gente teve um evento com o meu nome aí. Obrigado à organização. Agora é o Geek Italo dia 13. Mano, o que foi, velho? Dá um sinto no dia. Dá pra ver aí? Aí ele entra. Parabéns. Parabéns pra você. Pesta data. Nem é meu aniversário. Só com o meu irmãozinho. O que é, tio? Ah, só um detalhe. Eu fui ouvir lá na sala. Vocês combinando de cantar, ué. Eu o quê? Vocês combinando de cantar. Ah, é que você não viu o atopalho dele. Isso que eu falei não faz. Assim, o nome do evento. Aí eu falei, é, o Geek e o que o Italo faz? Aí, na hora dele falar, é, o evento Geek e o Italo. O evento é igual no aniversário. É só no fim do ano. Coitado, fim do ano. Tinha uma coca dos Vingadores. Não, a minha é Rio Vandega. É. Gente, você vai que vem, patrocina a Marvel Noz. Patrocina a Noz Disney. Compra a Noz Disney. Patrocina a Noz Disney. Não é não, meu irmão. Compra a Noz Disney. Compra a Noz. Nós queremos aparecer os Vingadores loucos. Eu vou negra, patrocina a Noz. Imagina o Ariga Verso, você fazer parte do universo Marvel. Imagina, né, o universo cinematográfico Marvel, mais o Ariga Verso, mais o Aranha Verso, tudo junto, o que dá? O Aquaman vai participar também? Não. Na verdade, o Aquaman é da DC, tem que ser o Namor, que é o equivalente. Não, o que é isso? O que é isso? O que é legal foi quando o pessoal falou... Ao vivo a bronca. Da hora é quando o pessoal falou sobre o Batman participar dos Vingadores. Quem que é o Tony Stark? É o Batman! Qual super-herói tem como verdadeira identidade o nome Tony Stark? Super-homem? Ah, que? É o Batman! Ah! Pra quem assistiu a isso aí, foi no... Que legal. É, não é Patioli, é Portioli. Patioli, hein? Não é Patioli, é o Poki, não a Fábio. Então, Portioli. O foda foi o que ela falou com tanta convicção, velho, que... Mano... Você tem muita convicção. Clima! Olha, então, agora começa o mundo... Clima! A gente vai acabar tocando essa música, cuidado. Foi o irmão? O irmão é virgem? E o pior, eu sei um pouco da coreografia. O irmão é virgem? Foi? Foi o quê? O irmão, a gente vai acabar tocando essa música. Ela falou, meu irmão é virgem. Eu falei isso. Eu não falei isso. Se retrate com o seu irmão. Vamos nos seus irmãos. Eu não falei. Quantos irmãos você tem? Então, é... Esse irmão é o virgem. Ele já sabe que o irmão não é o outro signo. Tem quantos, irmão? Isso é impossível. Ele tem uma filha. Ah, mas... Jesus. Ah, mas... Jesus. Pô, antes vai chegar, a gente começa a falar, caga ou caga? Beleza. Eu vou falar cagão quando a gente quer. Tá bom. Aqui, vai, ele entra aqui. Caga ou 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 caga. Eu não tô comendo na minha casa, cê falou. Decide, pra boa ou pra cacete. Então, dos dois, o que vem antes e o depois. Eu também. Queime no dedé. Então, galera, ó, que tá assistindo, é... Se vocês comprarem um pastel do Silvio Santos, vai vir pastel de Bauru da Velicidade. E... 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 Enfim, o dedo no curtir até... Curtir. Até o dedo quebrar. E... Fiquem em favoritos também, claro. E... Eu tô falando tudo isso pra uma câmera, todo mundo na rua vai achar que eu sou retardado. Não que não seja. Ah, desculpa. E... E... Não sei. Aquela coisa é crecheira de tudo. Clica em curtir, compartilha, comenta. Então, se não gostou, também clica em não curtir, mas comenta também, filhos da puta. É... Faz qualquer coisa aí. Se for pra dar deslike, dá deslike. Dá deslike, pelo menos você vai ver o vídeo. Então, acabou. Acabou. Não, acabou. Acabou, né? Acabou, né? Acabou.